Vamos agora para mais uma reportagem especial da nossa retrospectiva. Em janeiro deste ano, o maior território indígena do mundo, localizado entre os estados de Roraima e Amazonas, pediu socorro. Afetados pela falta de fiscalização, cerca de 31 mil Yanomami, espalhados por 376 comunidades, sofreram impactos causados pelo garimpo ilegal, entre eles a contaminação causada pelo mercúrio. O primeiro plano é para salvar as crianças, porque está tendo muita fome também. É triste, né? Dói bastante ver meu povo Yanomami deste estado. Eu sou daqui, nunca vi dessa situação que estamos enfrentando. Muita desnutrição, né? Muito caso de diarreia, muito caso de verminose, são os casos mais comuns. E você estando no campo, você sofre um pouco mais, você choca um pouco mais. É um misto de alegria, de impotência, porque aí a gente vai sair. E eles vão continuar. A morte de bebês e crianças Yanomami menores de 5 anos ganhou as manchetes dos jornais Dentro e Fora do Brasil. A cada imagem, a fome mostrava sua pior face. Em uma região chamada Aratal, a gente tem os índices mais alarmantes de desnutrição infantil. Cerca de 79,34% das crianças com menos de 5 anos, elas estavam com baixo ou baixíssimo peso. O Ministério da Saúde declarou emergência pública em todo o território Yanomami. O governo também criou uma força-tarefa para a proteção dos indígenas com a participação das Forças Armadas, Ministérios e agências federais. O combate à crise humanitária teve duas frentes principais. Uma que levava comida, remédio e alento às comunidades. E outra para combater a atuação de garimpeiros ilegais na região. Quase um ano depois, o governo aponta redução de cerca de 80% do garimpo ilegal na reserva. Mas e o que esperar do futuro nesta terra? Nosso objetivo é desintrusar um garimpo ilegal para eliminar e acabar uma vez. É isso o nosso desejo. A retirada de ocupantes ilegais já é realidade no Pará. Em cumprimento a uma decisão judicial, o governo federal estruturou uma mega operação de desintrusão para tirar invasores de áreas conhecidas pelos altos índices de desmatamento. Em 2023, as ações começaram pela terra indígena Alto Rio Guamá. E também teve operação na terra indígena Trincheira, Bacajá. E aqui onde nós estamos, na terra indígena Apitereua. Foram aplicados mais de 19 milhões de reais em multas. Pelo menos seis pessoas foram presas. E também houve a apreensão de armas e munições. Não é um processo simples, né? Terminando uma, terminando duas, a gente segue para a outra. Porque também a gente não tem as condições estruturais suficientes para fazer mais de uma. A gente precisa realmente fazer de uma forma tranquila, né? Mas essa tranquilidade tem que vir também da gente. Então, a gente faz de forma mesmo assim, sequencial.